É o vento que passa e que leva É o vento que passa e que leva Raio brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz, aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem, me quer Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol Vamos ver o pôr do sol Vamos ver o pôr do sol E dê a mão A estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecerin no céu E amanhecerin no céu E amanhecerin no céu